O escritor argentino Ernesto Sábato morreu aos 99 anos em sua casa nos arredores de Buenos Aires neste sábado. Considerado um dos maiores nomes da literatura argentina, o autor estava há vários anos praticamente cego e se mantinha recluso em sua residência. Nos últimos dias, uma bronquite complicou seu estado de saúde. O escritor, que nasceu na cidade de Rojas em 24 de junho de 1911, obteve o título de doutor em física, mas deixou a carreira científica nos anos 40 para se dedicar à literatura. O reconhecimento internacional veio em 61 com o livro sobre heróis e tumbas. Além do ofício de escritor, em 84, Sábato presidiu a Comissão Nacional sobre Desaparecimento de Pessoas. O grupo redigiu o relatório intitulado Nunca Mais, uma obra que relata os horrores da ditadura militar argentina. Ernesto Sábato recebeu um prêmio Cervantes em 1984 e foi candidato ao Nobel de Literatura em 2007.